Esse vídeo é patrocinado pela Aplitec Foundation. No site aplitecfoundation.org, você vai encontrar diversos cursos de idiomas e principalmente de tecnologia, todos gratuitos e com certificações gratuitas. Também vagas de emprego. Então não fica marcando bobeira. Acesse o site e comece seu curso por um futuro melhor. Fala pessoal, Leonardo voltando com mais um vídeo. E alguns meses atrás eu fiz um vídeo falando sobre o X-Men 97, que os criadores, na verdade os produtores do desenho original, o casal que era produtor do desenho original, eles estavam envolvidos. Eles deram uma entrevista na época dizendo que iam manter aquela vibe do X-Men dos anos 90, da animação dos anos 90. E, pô, meu, eu fiquei, né, ia ser uma continuação direta que, assim, não ia ser reboot, não ia ser reboot, não ia ser soft reboot, não ia ser nada do gênero. E eu fiquei, eu fiquei verdadeiramente interessado em ver a animação. Lê do engano, meu filho. Lê do engano! Isso é pra você aprender, Leonardo. Largar a mão do seu otário. Mas antes um recadinho. Se você já acompanha o canal, você conhece bem os problemas de alcance que a gente tem enfrentado nos últimos meses, obviamente por conta dos assuntos que o canal aborda. Não são assuntos interessantes para as grandes corporações. Juntando a isso o meu atual estado de saúde, eu peço, obviamente, se você quiser e puder, que ajude o canal e a mim através do apoiocoletivo.com.br Lá você vai ter várias opções de apoio e ajuda de vocês é muito bem-vinda e eu agradeço demais. Então, o cara que vai escrever, o chefe, né, o escritor principal do X-Men 97, sugeriu que a série da Disney Plus vai refletir questões modernas. O mundo é um lugar muito diferente de quando o original foi feito pela primeira vez. Ô meu saco, viu, cara? Ô meu saco! Isso aí é código pra vai ser uma bosta, meu! Então, ele acabou dando uma indicação de que a série vai ser, vai usar das mesmas teorias de lacratividade de tantas outras séries, filmes e tudo mais, que essas pessoas colocam os dedos pútridos, dedos pútridos nelas. Então, o escritor-chefe do X-Men 97, Bo De Maio, sugeriu que essa próxima série da Disney Plus, que seria, que seria teoricamente uma continuação da série clássica, virar um foco no mundo de hoje, entrelaçado em sua história. Então, o De Maio forneceu essa dica sobre como eles planejam fazer com, o que eles, na verdade, planejam fazer com o X-Men 97, durante uma discussão com o escritor do The Direct, Russ Milheim, sobre as várias maneiras pelas quais a encarnação favorita dos fãs da super equipe, favorita dos fãs dos X-Men, vai ser bem diferente das suas origens. Lembrando que essa equipe, cara, dos X-Men, é a melhor equipe de todas, assim. Era uma equipe sensacional, meu! Você da época do Jim Lee, meu, puta merda, cara! Era bom demais! Essa equipe era boa demais! Essa equipe foi melhor! Eu não lembro agora se no final da era do Claremont, essa já era equipe, mas, cara, essa equipe... Se fizesse um filme, tinha que fazer com essa equipe, cara! Porque ela se complementa! Ela tem opostos! Cara, é muito bom! Era muito boa, na verdade! Então, antes de se aprofundar no assunto, o Demire abriu essa conversa, esclarecendo que, embora ele e sua equipe planejassem fazer alterações no programa, um aspecto que eles queriam levar do original era a seriedade de seus personagens, principalmente em todas as suas emoções em plena exibição. Pra mim faz sentido, quando conheci a Julia e o Eric Lewald, e o Larry Houston, que são os criadores originais, os diretores originais da série, Então, pra mim, fez sentido, quando conheci Lewald e o Larry Houston, que foram os criadores e diretores da série original, que são, literalmente, as melhores pessoas que você poderia imaginar, pois são tão sérios e sinceros quanto pessoas. Quando você assiste a série, acho que lembramos que é, que há uma seriedade em todos os personagens. As emoções de todos estão em plena exibição. Todo mundo é sincero, e é apenas quando você conhece os Lewalds e o Larry, é como, oh, eu entendo totalmente. Sabe por que eram sinceros? Seu ser tosco escroto, o maionese. Sabe por que, maionese? As emoções eram reais? Porque eram bem escritas. X-Men sempre foi sobre a sociedade. Sempre foi sobre racismo, exclusão, preconceito. Sempre foi, maionese. Sempre foi. Não precisa inventar, maionese. Fia da puta! Rombado do caralho. Para esse fim, The Mile revelou a sua filosofia em relação à produção do Revival, explicando, acho que o desafio para mim foi honrar essa seriedade. Essa seriedade emocional no show, onde não era apenas o grande mal do dia. Jura? Isso foi quase, em alguns casos, uma reflexão tardia. Eu realmente, sobre o relacionamento dessa família encontrada e como eles se importavam um com o outro, e tinham desentendimentos. E eu sempre volto. Sempre que estamos conversando na sala dos roteiristas, ou estamos conversando com os diretores, é como se estivéssemos tendo uma emoção sincera em cada cena. Porque eu realmente acho que esse foi o segredo da série original. Sabe por quê? Porque era sincero por parte dos escritores. Eles não queriam chuchar coisa por chuchar, para mostrar a virtuosidade. Maionese! Maionese! Ninguém queria fazer isso só para mostrar. Olha como eu sou virtuoso! Que nem você, maionese! Vai tomar no cu, maionese! E aí perguntaram, como os X-Men 97 podem melhorar ou diferir da série original? Eu acho que o show é incrível de muitas maneiras diferentes. Acho que o que eu diria é que a geração que cresceu assistindo a esse show, nós crescemos. E o mundo é um lugar muito diferente de quando o show foi feito pela primeira vez. Então é mais uma questão de como esse show, sabendo o que sabemos agora. Então é uma questão de como é esse show, sabendo o que sabemos agora. O que você sabe agora que a gente não sabia antigamente? O que você sabe agora? O que essa geração é incrivelmente estúpida? Estúpida! Que tem um QI abaixo da geração anterior, sabe que a geração anterior não sabia. Ou que as outras gerações anteriores não sabiam. Principalmente se você falar aí da geração 80, 90 e 2000. Não, 80 e 90, vai. O que essas pessoas de hoje sabem que essas gerações não sabiam? Que o mundo é cheio de gente preconceituosa? Talvez essas gerações não sabiam que você não combate preconceito sendo preconceituoso. E isso é uma coisa que a geração anterior não sabia. Que foi ensinado por essa incrível geração atual. É, vai ver é isso. Vai ver é isso. E como parece, no mundo de hoje, como tudo que mudou e tudo que não mudou, infelizmente, em nosso... E é aí que eu acredito que meu foco tem sido, como contador de histórias, realmente tem sido isso. Então, assim, pode parecer... Se você ver isso a priori, você pode parar e pensar, ah, não, sim, né? A gente tem que dar uma modernizada, né? Tá, tá. Mas só que, se você caça essas pessoas, se você olha coisas antigas dessas pessoas, você vê que elas não são pessoas que querem o diálogo. Tá certo que tem um... Eu nunca lembro do nome desse cara. Ele é um cantor de blues que... Ele tem uma coleção de capuz da... da clã de pessoas que ele fez desistirem da clã através de conversa. Sentando e conversando com as pessoas. E as pessoas pegam e dão pra ele esses capuzes. E ele tem uma coleção. Ele já foi em vários podcasts. Eu nunca lembro o nome dele. É um gordão. Gordão mesmo. Ele é um cantor de blues. Ele é uma pessoa que muda o mundo conversando. O impacto dele no mundo vai ser visto na história? Não. Dificilmente vai. A menos que alguma dessas pessoas se torne... Sei lá, né? Alguma figura pública muito importante. Alguma dessas pessoas que ele converteu entre aspas. Mas... As coisas mudam assim. É a tal da municipalidade. O que é a municipalidade? Cara, você não vai mudar o problema do país. Então, se você tornar o seu condomínio melhor, se você tornar a sua rua melhor, se você tornar o seu bairro melhor, se você tornar a sua cidade melhor, já é um puta avanço. Ah, mas a gente tem que esquecer dos grandes problemas porque eles afetam as pessoas diretamente. Não. Claro que não. A questão é justamente essa. Primeiro, a gente afeta o que está mais próximo da gente. A gente tenta alterar o que está mais próximo da gente. E aí são degraus. E, meu, isso tudo passa por melhores representantes. No dia que a gente parar de deixar de votar, por exemplo, em pessoas porque simplesmente... Ah, não tem nenhum carisma. Porra, meu, sabe quem tem carisma, né? Só vê os candidatos que têm carisma hoje. Os dois lixos que têm carisma hoje. Carisma pra bolha deles. Mas já fugi completamente do assunto. E estou tocando num assunto que eu não gosto de falar. Tirando a municipalidade. A municipalidade eu acho que é importante. Então você vê que é uma pessoa que sente ódio, sabe? Sabe por quê essa qualquer alteração feita no X-Men é estúpida? E tentar colocar os problemas modernos é pura estupidez do maionese? Porque se você pegar uma criança ou um adolescente e colocar ele pra assistir o desenho dos X-Men, ele é atemporal no quesito... Especialmente no quesito social da coisa. No quesito social... O que que você... O que que você pode acrescentar de diferente e que vai realmente mudar nos X-Men original dos anos 90? Põe uma adolescente e... Assim, sério. Não é brincadeira, não. Se você tem um sobrinho, um filho, enfim... Que tem aí, sei lá, uns 13, 14 anos... Pega alguns episódios mais viscerais dessa série. Depois senta. Que é uma coisa que eu acho que pouquíssimos pais fazem. Ficam controlando o que a pessoa assiste, mas não... Bom, a verdade é que a maioria não tem... Tem uma pesquisa que mostra que só 8% da população brasileira consegue compreender um texto depois de ler. E é só ver o que as pessoas... Eu falando, as pessoas não entendem e distorcem completamente o que eu falo. E normalmente distorcem pro lado completamente bizarro e grotesco. E odioso. Odioso, muitas vezes. Como se eu estivesse falando uma coisa assim... Detalhe, a pessoa acha que eu penso igual a ela. Com essas ideias estúpidas, esdruxas. Por conta disso. Meu, mas pega uma criança aí, um adolescente, põe pra assistir e depois discute o episódio. Pô, o que você pensa? Pô, o que você pensa no mundo de hoje? Você consegue transportar esse episódio pro que a gente vive hoje? E tenha uma discussão. Mas, obviamente, a pessoa que vai dialogar com essa criança tem que ter um mínimo de conhecimento, né? E não é achar que tem conhecimento adquirido em blog. Em ler chamada de matéria. A pessoa lê a chamada, ela nem lê a matéria. Ela viu ali e já acha que pode discorrer sobre o assunto. A pessoa tem que ter um mínimo de cultura pra isso, né? Porque senão vai ser uma criança sendo estupidificada pelo pai, o tio, pela mãe, pela tia. Enfim. Mas a questão é que não há necessidade de fazer nenhuma alteração. Eu assisti não tem muito tempo os X-Men originais. Os X-Men dos anos 90. Eu fiz um revival, assisti os X-Men, assisti pela milésima vez o Batman série animada. E assisti o Homem-Aranha também, a série animada. Que, mano, são as três séries, assim... São três séries emblemáticas, né? Na verdade. São emblemáticas. Até na forma como elas abordam assuntos sérios. No caso do Batman, doenças mentais. Pobreza, violência. No caso dos X-Men, preconceito. O fato de você ser diferente. Como você se encaixa numa sociedade que te vê como uma coisa diferente. E, portanto, por você ser diferente, você nunca vai... Na visão dessa sociedade, você nunca vai conseguir se encaixar. Você tem que mudar completamente e se subtrair pra fazer parte da sociedade. Enfim, todo esse tipo de coisa. Mas, deixa aí o seu comentário e até a próxima. Se você tá pensando em fazer financiamento coletivo, usa o Apoio Coletivo. É esse o site que eu tô usando. E, meu, não tenho absolutamente nada pra reclamar deles.